A CIDADE NO BRASIL Nós devemos desviar! Pois somente assim poderemos nos erguer à luz de Deus e cruzar o seu portão ou ao Éden. Esse aí não. Ele não está limpo. Está voando a polificação, John? Não, Joseph. Você precisa amá-los, John. Não deixe seus pecados impedirem isso. Traga ele a mim. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela graça de Deus. Você recebeu uma dádiva. Agora resta observar se você escolherá aceitá-la ou rejeitá-la. Este aqui chegará à expiação. Ou os portões do Éden se fecharão para você, John. Sim, Joseph. Você confessará. Todos os seus pecados, não importa o quão insignificantes ou quão pequenos eles sejam, eu os arrancarei de você. Aí veremos se merece a expiação. Se a gente só... Se a gente confessar logo, vai ficar tudo bem, né? Não. Só vai piorar. Por quê? Confissão sem dor. Não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados e então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês. É lindo. Edenetes de merda. Oh, Lord, the great collapse Won't be our end When the world falls in tune Quando o Senhor é o meu Deus de que vocês da Terra está enterrando para possuir e estes só diante de você muitas maçãs. Então, as destruirás totalmente. Para as alianças. Nem mostrarás piedade. Fique comigo. Não fiz tudo isso para te perder agora. Fala, galera. Como vocês podem ver, já vamos começar aqui com o bagulho pegando fogo, mano. Pegando fogo. Eu estava no meio de uma missão paralela, porque eu não estou gravando as paralelas, daí já começou só parado aqui. Então, vamos lá. Vamos matar. Vamos matar. Troquei sniper para testar um pouco agora o arco e flecha. Temos uma galerinha boa ali. Vem, 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 vem. Aí, um já foi. Mais um na cabeça. Ah, esse daqui desviou. Caramba, mano. Toma. Toma aqui, ó. É que o bicho pega. Caramba, 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 caramba. Quem está me... Caramba, quem está me matando, mano? Cara, não estou vendo nada. Você, né, seu safadinho. Ah, tem mais um cara de pau aqui, ó. Caramba, que galera. Caramba, mano. Caramba, está uma loucura aqui. Então, como eu estava falando para vocês, começou aquela cena no meio de uma missão paralela, então tive que gravar, né, porra? Caramba, o bicho pegou, cara. O pastorzão lá me salvou, mano. Você viu? Caramba, por um momento, nossas abençoadas bandeiras cobriram toda a terra daqui. Enchemos esse canto do mundo com verdades e justiça. Demos um fim na falsidade e na tirania dos tolos opressores. E por aí vai. Beleza? Se quiser ler, dá um pausezinho aí que vocês leiam tranquilo. Cara, o bicho pegou, irmão. Eu tenho um plano. Sabia que era um mau sinal quando não conseguimos falar contigo. Estou feliz que o senhor me trouxe na direção certa. Temos você de volta, mas ainda há outros que precisam de ajuda. A seita está levando o resto dos prisioneiros de estrada acima. Estão com o Morrow. O tempo é curto. Pegue o que der e vamos ao resgate. Vamos, pastor. Vamos precisar deles, se queremos que isso dê certo. Você me resgatou. Agora a gente vai resgatar a galera aí, ó. Vamos embora. Encontre Merle. Vamos indo. Depois desse começo frenético, já sabe, né? Vai deixando aquele like monstro. Compartilhe também para a gente poder chegar no 100K logo. E se você não for inscrito, se inscreva. Libertar os malucos. O cara está ali embaixo, ó. Caramba, está frenético esse episódio, cara. O que foi isso? O que é isso? Caramba, caramba, caramba. Olha, caramba. Eu vi o simbolozinho da bomba ali passando. Olha lá, de novo, de novo. Corre, 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 corre. Ah, mano. Caramba, cara. Minha vida quase foi embora. Nossa, quase pegou em mim. Vamos nessa. Eu sinto que com essa missão aqui acho que a minha sniper teria sido mais útil. Ah, caramba. Quer ver o que eu vou levar na nuca? Ih, caramba. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Vamos matar geral. Na cabeça. Esses EDNets estão mesmo determinados a nos enviar no bunker do Jove. Eu troquei ali pelo ar para o treinador porque o flash tinha uma flecha só. Tem tanta tensão que parece uma central elétrica. Vamos lá, Merle. Ixi. Ó, sniper aqui. Aqui é como uma luva, hein. Toma. Olha o cara vindo... O cara vindo nadando, mano. Ih, caramba. Caramba, Merle. Fala alguma coisa aí também, tio. Olha, mó galera, cara. Vamos ao morteiro aqui também, ó. Caramba, sai, 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 sai. Caramba. Nossa, é muita gente, cara. É muita gente. E aí, caramba, sai, 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 sai. Só tem um doidão aqui, só. Caramba, isso tá pegando, meus amigos. Quem metralhou ali? Vai morrendo corpo a corpo. Ô, toma. Aqui é loucura. Aqui não vai na loucura também. Ih, o cara tá caído. Levanta aí, tio. Claro que eu me importo. Tá aí você aqui só matando os caras. Tem que ter alguém que me ajudar mesmo. Não que você esteja me ajudando muito. Toma, no pescoço. Tá morto. Esse cara tá agachado. Esse é trouxão, hein, mano. Vaza, 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 vaza. Caramba, pertei o botão errado. Boa, boa. Caramba, esse episódio começou frenético, rapaziada. Caramba, isso porque eu tava na paralela, hein. Meu Deus do céu, cara. Eles acham mesmo que estão nos salvando. Nos salvando. Trancados no buraco. Até parece. Aqueles filhos da puta covardes me cercaram. Disseram que eu me salvar. Disseram para eu confiar no pai. Quem é esse tal de pai, afinal? Eles deviam ter atirado na minha cabeça. Eu fiquei irritado. Mas agora eu tô irritado pra caralho. A purificação concluída. Na verdade, eu acho que essa missão não foi paralela. Foi principal. Mas ela apareceu no meio da paralela. Tava destruindo um carro. Os caras vieram e me pegaram do nada. Não acredito que saíram de lá vivos. Se o portão do Éden não te levaram a sério... Vamos ver agora o que temos aqui. Temos um barquinho. Colheita das bolas. Aqui é missão paralela, tá, rapaziada? Deixa eu ver o que tem de principal aqui pra gente fazer. Temos aqui o Widowmaker. Vamos recuperar o caminhão do... Pai da... Nossa, como é que é o nome dela, cara? Mary, né? Acho que é Mary. Não lembro. Da Mary May. Tá escrito aí. Para de ser burro e ler o bagulho da tela. Vamos recuperar o caminhão do pai da Mary May. O Widowmaker. Deixa eu ver se tem alguma viagem rápida mais perto aqui. Ó, é aqui. Tem uma viagem rápida aqui. Ih, não dá. Transporte rápido tá ainda disponível. Beleza, né? Precisa juntar mais gente agora. Vou pegar teu carro, então. Pera aí, deixa eu ver se... Será que ele tá esperando pra falar com ele? Pera aí. Não, não tá. Ué, quem que é o maluco que tá vindo aqui? Enfrentar nós. Tá me tirando. Vem embora, velho. Vem embora. Vamos vazar. Caramba! Ou nessa? Aqui é 4x4. Deixa eu marcar no mapa o ponto. Ah, deixa eu desligar o rádio. Porque no último episódio deu direitos autorais aqui no vídeo, hein? Tá indo monetiza e me ferra. Nossa senhora, mano. Pra que usar a estrada se pode descer pelo penhasco, cara? Pra quê? Só digo isso. Pra quê? Você tem um 4x4 pra quê? Pra usar a estrada? Não. Não, tá vindo pelo penhasco. Queremos um posto avançado aqui, é isso? Eu achei um posto avançado no meio do rolê nosso. Eu não resisto a acabar com esses postos avançados, cara. Temos esses alarmes que a gente precisa desligar. Tem um aqui, um ali no meio. Acho que são 3. Agora o Orc Flay acho que ia cair bem. Agacha, agacha. Vira aí em cima, tio. Vira, vira. O cara não vira, mano. Vai pra lá, tio. Você vai ficar parado a noite inteira, hein? Toma. Toma. Ih, caramba, me descobriram. Toma. Quem ligou o alarme foi você, né? Sua escuzão. Matei todo mundo mó rapidão aqui, mas eles conseguiram tocar o alarme antes. Pegar um mapa. Temos um kit médico. Temos um bilhete. Se quiser, para lá, para ler. Leia, fique à vontade. Vamos ver se apareceu alguém já. Chegou. Chegou. Ah, não. Chegou alguns reforços aí, ó. Só que os caras não sabem onde é que a gente está. Eu acho que tem mais gente do que eu pensava. Vai, tiozinho, aqui, ó. Toma no pescoço, seu trouxa. Toma você também. Pronto. Toma. 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 É assim que te libera um posto avançado, rapaz. Cara, que jogo gostoso de jogar, mano. Essa música é muito louca. Eu estou querendo juntar ponto de vantagem para liberar a opção de coldre avançado para ter mais arma na roda de armas. Para desbloquear isso daqui, ó. Está vendo? Coldre adicional e colecionador de armas. Mas... Preciso abrir essas duas. Obrigada por retomar o lugar, gente. Se vamos expulsar o portão do Eden desse condado, nossos veículos precisam rodar bem. A oficina vai ajudar muito a manter as escadas livres de Edenex. Mas é um lugar grande. Talvez seja bom ver se não está faltando ninguém. Eu podia ficar jogando o dia todo. Como é bom ver você. Está feliz em me ver, é? Fica tranquila que eu estou aqui para isso, rapaz. Mas eu quero primeiro lugar liberar Hudson, né? Adoro provocar esses caras. A gente pensou que o Larry era louco, mas ele previu essa merda toda. Fazia anos que ele gritava sobre um tipo de invasão. Pode valer a pena visitar ele. Eu meio que fiquei trancada no banheiro aqui. A tarde tem algum lugar no balcão. Tinha uma mina bloqueada no banheiro. Vou contratar você porque você está com cara de ser uma assassina, mano. Então vamos. Vem cá, rápido! Sem tempo a perder! Droga, gente! Como eu fico feliz em te ver! Dante, não para de me falar e como você tem enfrentado a seita. Então talvez possa me ajudar. Edenex nos atacaram no pátio de trailer Silver Lake. Conseguimos nos defender, mas aqueles idiotas estão por todo lugar. Vem pra cá pegar o meu caramba e criar o caos. Mas devem ter pegado ele. Eles pegaram a porra do Death Wish. Tem uma M60 acoplada nele. Temos que pegar ele de volta antes que a seita saia por aí e faça tudo virar queijo suízo. O negócio bebe gasolina igual eu bebo serva. Com sorte, os Edenex estão abastecendo. Verifique o posto de gasolina Golden Valley. É o mais perto. Então, tem dois carros para a gente recuperar. Primeiro o Widowmaker e depois esse Death Wish. Vamos lá pegar o Widowmaker primeiro. Porque é o carro da Mary May, né? Ela ajudou a gente bastante ali. E é uma das principais da história aqui. Vamos lá, vamos lá ajudar ela. Desligar o rádio para não dar problema. Ter direitos autorais. E vamos embora. Caramba, tá longe aqui. Eu acho uma coisa meio controversa, tá ligado? Você ter problemas de direitos autorais com as músicas que estão dentro do jogo. Daí o seu vídeo não é monetizado. Então, você tá no jogo, cara. Ou então, pelo menos, de vida, né? O lucro, né? Vambora, vambora. Tem um caminhão aqui na frente, mano. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Só queria aproveitar para dar um tirinho só. Cadê a mina? Opa, acho que eu destruí o cara que estava... Acho que eu matei o cara que estava no caminhão lá, hein? Vocês me falaram que para ver o caminhão é uma parada amarela aqui do lado. Isso daqui, ó. Ah, moleque! Ué? Ué? O bagulho não abre, não? Beleza, rampa vira, mas e aí? Não abre, ó. Se aperta o botão, não faz nada? Ah, cara, eu desisto, mano. Na boa. Se aperta o botão, ele não abre a porta. Ele só mexe na rampa só. É muito bizarro isso. Não sei se bugou esse caminhão aqui. Se tem algum outro botão, eu vou apertar. Vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa para a gente fazer. Não tem nada, ó. Ah, vai atirar em mim, então? É cara de pau. Toma. Então, está vendo? Não tem nada a fazer, rapaziada. Não dá. Ó, cara. A mão não é boa. Não sei como é quebra esse caminhão, não, cara. Não sei. Se alguém souber, sinceramente, me avise. Porque só apertando a parada amarela lá não abriu, não. Olha esse carro que louco. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos vazar. Vambora, vambora. Cara, realmente eu não sei essa parada do caminhão aí. Como é que foi se eu abri, não, cara. Eu achei que era só apertar e botar o amarelo aí que ela abria já. O que é que é caçar pato? Olha o maluco aqui, ó. Vem, tio. Vem, vem. Foge não, foge não. Ah, foi ligeiro, hein. Foi ligeiro. Olha as vaquinhas. Opa. Ih, caramba, acabou a bala. Vamos no pau, então. Ai, caramba, o cara me... Ah, mano. Ele atirou na mina ou fui eu que atirei sem querer. O que importa é a minha intenção, né? O que importa foi a minha intenção de salvar. Pegar a carne da vaca. Colocar a carne da vaca. Vamos matar esse pau no cu que está dirigindo o caminhão. Então, vamos embora agora. Entra aí, entra aí, mina. Entra aí, Renê. Vamos recuperar o Widowmaker, Renê. Vamos embora. Vamos fazer umas lives desse jogo, cara. Porque esse jogo é muito gostoso. Precisa parar no meio do caminho e fazendo as coisas que vão aparecendo, tá ligado? Ai, desliga o rádio, pelo amor de Deus. Bom, é aqui, então. Eu vou deixar o carro aqui porque eu quero fazer uma observação do ambiente. Eu estou ouvindo um barulho de helicóptero, é impressão minha. Só tem isso, é impossível. Vamos por aqui, Renê. Vamo embora, Renê. Vou por aqui. Caramba. Toma. Beleza. Vimos mais dois carinhas ali. O cara não sobe aqui? Aí. Aqui o arco e flecha é que aí vem, mano. Tem um cara ali, ó. E caramba. Abram os olhos, pessoal. Vem a mão, tá assistindo aqui. Ih, caramba. Errei feio a faca, hein. Bom, bom trabalho. Assumindo uma posição melhor. Não pode ser guiada. Não pode ser guiada. Não pode ser guiada. Vem que eu vou te matar na pá. Você vai acabar com um braço de lugar. Toma. Vem na cabeça. Vem na cabeça. Toma. Eu ia matar na pá, mas eu não quis riscar muito, não. Você perde tempo mesmo. Caramba, pegamos bastante grana ali, hein. Isso não tá acontecendo. O que é isso? Se está lendo isso, é um Edenet. Você está na minha mira. Se é da resistência, eu subo aqui para falar comigo pelo elevador de crãos. Tenho coisas pra você usar contra a seita. Só tome cuidado ao subir. Eu tenho muitos amiguinhos que não querem ser perturbados. Vespeiro. Já que a gente está aqui, é bagulho de grana. Vamos dar uma olhada, né. Olha só isso aqui. Vé. É agora. Caramba, ele está cheio de vespa mesmo aqui, mano. Tem como dar as... Nossa senhora. Caramba, cai na frente do vespeiro aqui. É tudo ou nada. Ah, caramba. Tem um cofre ali, cara. Acho que vi alguma coisa. Ah, não, mano. Pega de volta. Ah, caramba. Caramba, o que foi isso? Nossa, mano. Que brisa. Nossa, as vespas vão me matar, cara. Eu não acredito nisso. Passei por todo mundo e vou morrer com as vespas, mano. Nossa, cara. Não tem... Aí. Explodiu o bagulho ali mesmo. Pelo menos matou umas vespas, ó. Quero nem saber. E abriu o cofre ali de tudo. Cara doido. Cheio de vespa aqui. Ah, eu... Taquei a mina mesmo, mano. Não estou nem aí. Ó, a gente veio por aqui, cara. Eu não entendi até agora onde é que ele quer que eu vá. Nossa, que labirinto, meu irmão. Eu acho que é aquilo lá da grana, cara. Encontre o estoque. Eu não encontrei esse estoque ainda, não. Nossa, cara. Bugou o jogo. Ah, não. Achei que tivesse travado ali no meio do bagulho já. Mano, encontre o estoque. Cara, esse daqui... Eu acho que eu já encontrei o estoque, né? Não tem mais nada aqui, ó. Ô, Jesus amado, de novo. Ó, os daqui a gente já pegou. Vamos analisar aqui embaixo se tem mais alguma coisa. Aqui não tem mais nada. Aqui a gente já saqueou. Ah. Vê se vai, ah, não quero nem saber. Se vocês forem me matar de novo, vou tacar a bomba mesmo, hein. Vamos ver se dá para abrir esse armarinho. Não, não dá. Tô chegando perto. E agora? Caramba, o cara escondeu mesmo, hein. Caramba, rapaz. Aqui, ó. Era isso? Não. Aê, rapaziada. Fizemos uma paralela aí, coisa maravilhosa. Ó, grana, 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 grana. Colecionável. Não, é ponto de vantagem, cara. Ô, que delícia de missão, cara. Ô. Nossa, que missão boa, demais. Se quer causar mais espanto ainda, é bom fazer umas granadas e dinamite. Pra nossa sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários. É só coletar e começar a criar os explosivos. Vamos pegar agora o Widowmaker, né. Vamos voltar para a missão principal aqui. Deixa eu ver quantos pontos de vantagem eu tenho. Nossa, tô com 13, mano. Cadê, ó. Esse aqui é o code adicional, ó. Adquirir essa parada aí, irmão. Tá adicionada já. Essa daqui não liberou ainda. Deixa eu ter um tenente derrotado. Mas acho que eu vou deixar já os pontinhos garantidos. Pra essa daqui que é a arma adicional, né, rapaziada. Então não podemos perder tempo não, pensando ponto à toa, não. Vamos continuar no bagulho do Widowmaker. E vamos entrar aqui no negócio. Por onde que eu entro, cara? O bagulho tá trancado? Ué. Agora me pegou, hein. Por onde que entra, cara? Tá tudo trancado, rapaziada. Ah, não. Essa daqui não. Grana. Porque pra comprar aqueles itens da hora, aquela pazinha que eu quero desmaria, eu precisamos de grana, né. Aqui não tem mais nada. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Adoro subir nesses lugares pra ver se tem alguma coisa. Olha o caminhão, que louco, mano. Meu Deus. Nada para pegar, nada para pegar e vamos... Ah, tá aqui, ó. Ah, tô cheio já. É, furo e bloqueios na estrada. Zero de nove. Vambora. Alguém fugiu com o Widowmaker. Vamos que o Widowmaker vai destruir tudo aqui, rapaz. Não deixa eu passar. Olha o que eu vou fazer com o seu bloqueio, ó. Eu levo embora o bloqueio e tudo, rapaz. Puta merda! Você conseguiu? Você pegou o Widowmaker. Aceita, vai cair matando em cima de você. Cai matando em cima dele também. É pra você, Mary May. Peguei pra você. Olha aqui, os caras estão... Vamos fazer festa. Tá com um caminhão de som. Ih, você é louco. O carro sai voando. Vem, 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 vem. Toma, ó. Isso! Sai fora, acelera o bagulho aí. Olha o outro, capotou sem fazer nada, mano. Você é louco, tio. Você é ruim de volante mesmo, hein. Cara, você acha que dá pra você bater de frente com o Widowmaker, meu irmão? Aqui é o Widowmaker, rapaz. Vamos furar esse bloqueio também, ó. Vida linda. Cara, desculpa se tem um pouquinho de barulho de teclado. Às vezes é que o meu teclado é um pouco barulhento. Preciso trocar de teclado. Mas nada que atrapalhe, né? Obviamente. Furamos aí três e nove bloqueios. Nossa, aqui tem um caminhão de gasolina. Eu não vou arriscar bater nele, porque eu acho que é capaz de ele explodir e matar a gente. Eu não duvido nada. Ih, agora tem helicóptero. Sai daí, caminhonete. Eu falei, sai daí. Sai passando por cima deles. Melhor ainda. Buzina toda vez que fizer isso. Pra eu saber quando comemorar. Vamos dar uma buzinada também, ó. Aqui, ó. Cada vez que eu matar um cara, eu vou buzinar. Vambora. Nossa. O carro não acabou. Acabou tudo depois. Vai, 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 vai. Acelera, 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 acelera. Já foi seis e nove, hein. Caramba, aqui o bloqueio tá bonito, ó. Nossa. Toma. Volta à vida, volta à vida, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Me mata não, pelo amor de Deus. Tive que sair da estrada, rapaz. Ah, não, cara. Eu tava sem kit médico, pô. Putz. Ah, mano. Não acredito nisso, cara. Não dá pra sacar a arma ali no caminhão, mano. Não dá pra sacar a arma, cara. Ah, meu Deus do céu. John Cid. Você tá ferrado a hora que eu pegar o C, cara. O que ocorrerá em breve, agora está aberto a inscrições de fornecedores. O festival anual comemora a herança... Ó, pelo menos salvou aí na metade do caminho, né. Quatro de nove bloqueios. Ah, ele tem metralhadora. Eu não sabia, cara. Nossa, que delícia, ó. Nossa. É isso que dá não ler tudo, né. Parece muita informação na tela. Às vezes não dá tempo de ler tudo. Toma. Toma. Vambora. Toma. Ah, se eu soube essa metranca da primeira vez. Ó, estamos chegando perto da parte que eu morri, hein. Toma. Toma. Caminhãozão nervoso. As vaquinhas. As vaquinhas não batam, não. Olha o urso batando as vaquinhas. Vai fora, urzão. O carinha ficou lá de boa parado no meio. Falou assim, acho que ele não vai me atropelar, não. Vamos embora. Super grossa. O jeito que você trata esse caminhão, deixaria meu pai orgulhoso. Traz ele de volta para o Falls End. Vamos abusinar do seu pai. Em memória do seu pai Pera aí Acho que era resistência Mas eu não acertei o tiro Gostei desse caminhão Eu gostei desse caminhão Estamos chegando aqui pra devolver ele pra Mary May Ela vai ficar muito feliz Gira caminhãozão Vamos falar com a Mary May Ele é macio de manobrar, não é? Preciso dizer, gente Ouvir o motor do meu pai indo pra casa Tras memórias Eu ficava parada aqui fora sempre que ele voltava Bem assim, acenando Você tem cacife pra dirigir essa beleza E o mais importante Tem o coração Meu pai ia gostar de você Se alguma vez precisar usar o Widowmaker Você nem precisa pedir Beleza Enquanto isso Vou ficar sempre atenta Se eu souber de alguma coisa que vale a pena Te aviso Obrigada de novo, gente Com certeza Vou pedir pra usar o Widowmaker Minha querida Com certeza Agora que eu desbloqueei aqui a outra arma Vamos lá na loja de arma, né, rapaziada? Vamos lá comprar Comprar não, né? Pegar minha sniper Patrão, vamos negociar aqui o bagulho Vamos nas armas Pegar minha sniperzinha aqui Colocar ela aqui Agora dá pra gente comprar os negócios, ó Luneta de longo alcance Ah, isso que eu queria, cara Silenciador, mano Nossa, o que que muda aqui, ó Torna a sua arma de fogo virtualmente silenciosa Não se preocupe com a forma quadrada Os cantos não acrescentam ruído Torna a sua arma de fogo virtualmente silenciosa Ideal para quando você quer aquela coisa silenciosa mais mortal É isso aqui mesmo, então, ó Beleza Agora tô com o silenciador Que era o que eu queria no meu sniper Pra sniper ficar perfeita Ela tá com o silenciador Que daí você mata de longe E gostoso, mano Então sniper já peguei aqui Agora vou pegar meu arco e flecha Cadê aqui, ó Meu arco e flecha Vamos colocar ele aqui na roda de arma Beleza Ai, que delícia, ó Sniper E também o nosso arco e flecha, cara Agora as coisas estão fluindo bem melhor, né, rapaziada? Bom, molecada, valeu Tamo junto Falou Tchau, tchau 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 Tchau